O volante avança, na meia-cheira passou do primeiro, levou o segundo, tentou levar o terceiro, sobrou na granjara, vai pintar o gol no canto! Sousa! Gol! Gol! É da Universidade Católica! Sousa! Uma linda jogada do volante Costa! Ele conseguiu recuperar a jogada pelo clube na defesa, avançou toda a meia-esquerda, passou em teaguanal, trombou com o zagueiro do seu paulo, levou a vantagem, numa recuperação fantástica, numa recuperação fantástica do Fulandão Costa a camisazinho, e aí ela sobrou fácil, fácil, sozinho, sozinho, estava lá o Sousa, levando a cabeça, espera o Serigairi, toca para o fundo do gol, Sousa, a camisa dezoito, aos dezesseis do jogo, Sousa, Israel Sousa, achou, achou o caminho do novo, escreve no bacana do futebol, da CBN, Universidade Católica do Chile, um, São Paulo, zero! Já, já, massa, pensa, fala, fala, suta para Luísio, terço de giro, gira bem a tensão, vai pintar o gole, batendo canto, é para fazer a Luísio! GOOOOOOOL! 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 Goma em cima do Martínez. E aí com uma categoria. Raro lance. Rara felicidade. Perna esquerda da saída de Torceli. Põe para o fundo do gol. Aos 19 minutos de jogo. 19 minutos de jogo. 19 e o São Paulo empata o jogo. Coloca fogo do jogo. Coloca o São Paulo no jogo. Aluísio. Vibrante Aluísio. Brigador Aluísio. Fundamental Aluísio. Empata o jogo. É gol do São Paulo. Aluísio achou. Achou o caminho do gol. Escreve no placar do futebol da Sede. São Paulo. Universidade Católica também. É isso na série. 22 minutos de jogo. 2. Atenção avança. Femenesis. Rômer. Balão na meia-dida. Ele avança para o ataque. Tocou pela meia-direita. Vem mais uma vez. Castilho para o meio-cântulo. Abra a jogada. A soça passou. Dominou na pôr. Deixando a farol. Recebeu na frente. Porteiro. Matheus. É gol. Gol. Achou. Gol. Cordeiro é da Universidade Católica. Um golaço em Zengalo. De a pouquinho. Linda jogada. Eu estava avisando. O Cordeiro está subindo muito pela esquerda. Está subindo sempre pela esquerda. Na recuperação de bala pela meia-direita. Do escorregão do Douglas. Ela veio para a direita. Começou com Castilho. Que sai da grande área. Passa sempre pelo Mirossovite. O soça deixou. O Cordeiro chegou. Bateu forte. Um golaço na Católica. Vira o jogo. Faz o segundo gol. Gol. E desempate na verdade. Cordeiro. Camisa 6. Achou. Achou. Achou o caminho do gol. Fernando Cordeiro. Escreve no placar do futebol. Sebeiro. E vai ficar muito bom o jogo. Já está muito bom o jogo. É gol ali. Gol ali. É gol lá. Lado a lado. Os dois times tentam e tentam. E fazem os seus gols. A força vem. Safala. Pula na frente. Aluísio. Recebeu. Aluísio triplão. O Cordeiro foi marcar. Gol. É do São Paulo. Aluísio de novo. É do ele. Recebe o passe na frente. Aconteceu normal. Triplão. Goleiro torcele. Lindo o tripli. Passe do Granso. Finalização de Aluísio. Ele está demais. Ele está demais. Essa foi demais. Aluísio. Camisa 19. Segundo dele no jogo. Segundo dele no jogo. Coloca o São Paulo de novo em campo. Em jogo. Placar e classificação em aberto. Aluísio. Camisa 19. Cheio de categoria. Jogador que define o jogo. Que faz mais um. Aluísio achou. Aos 23 minutos de jogo. O Aluísio achou o caminho do gol. Escreve no lacar do futebol da CBN. Olha o São Paulo aí. São Paulo 2. Católica também 2. Vem Aluísio. De longe. Vem São Paulo. Para o meio. Para a Temilson. Vai pintar o gol do São Paulo. Temilson batendo o canto. Gol. Gol. É do São Paulo. É do São Paulo. Lindo gol do São Paulo E que jogada do Aloysio A Demilson em posição duvidosa Recebeu na frente O time tirando o parou, ele dominou Com a perna direita, puxou para a canhota E bateu no ângulo superior esquerdo Na saída de Tozeli A Demilson camisa 11 Com velocidade e também com categoria Faz o terceiro gol do São Paulo A Demilson achou A Demilson achou o caminho do gol Escreve no placar do futebol Sempre em São Paulo 3 Universidade Católica 2 É pênalti para o Universidade Católica Aos 24 minutos de jogo Depois de uma defesa fantástica do Sene Pênalti para a Católica Mirosefite vem para a cobrança, vem a equipe da Católica Mirosefite aos 25 minutos E o Rogério Sene pede para ele bater no meio Vem Mirosefite para a bola, partiu Mirosefite BOOOOOOOL BOOOOOOOL Universidade Católica Mirosefite Amisa 10 De pênalti Perna direita No cantinho Sene cai para a esquerda Ele bate na direita Gol da Católica Gol de empate no jogo De novo Novo empate 3 a 3 Mirosefite achou De pênalti Achou o caminho do Galvez Creca No placar do futebol da CBN São Paulo 3 Universidade Católica Também 3 Ademilson ganha tempo Vem com 3 a 3 do placar O Hélido pede na grande área A bola para ele Ele gira com um ataque aberto Ele fez o passe a Michael Michael girou Fintou Voltou para Ganso Ganso A Michael Michael domina Perna direita Passa Ganso Fete Fala para Ganso Gilson Para o Hélido Estão sozinho O Hélido É para fazer Gol É do São Paulo O Hélido O Atacante Camisa 21 Depois de uma linda jogada Ganso Michael Michael Ganso Ganso Levanta a cabeça Toca na ponta O Michael Virou para o Ganso E o Ganso Achou sozinho Sozinho O Hélido Atacante Camisa 21 Põe para o fundo do gol Quarto gol do São Paulo No jogo O sétimo da partida O quarto gol do São Paulo 4 a 3 São Paulo Na frente E com os gols marcados Fora de casa Estes são os gols Da classificação O Hélido Camisa 21 Ataquente Aos 41 41 minutos de jogo O Hélido Achou 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 O caminho do gol Escreve no placar do futebol Da CB em São Paulo 4 Universidade Católica 3 O C known O caminho do gol ztere An minutos Os hal shine Ensi Estesam Estesam O Estás 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 Em